O banco de sangues de Rolim de Moura, que atende a uma boa parte da zona da mata, está com o estoque praticamente zerado e pede para que os doadores compareçam e realizem suas doações. O zona negativo mesmo, a gente estava sem nenhuma bolsa ontem, a gente teve que buscar sangue de Paraná e os outros tipos de sangue também, está bem crítico o nosso estoque, muito baixo mesmo, todos os tipos de sangue. Os nossos doadores, aqueles que já estão bem, que não esteja doente, que eles venham, que está no dia da doação, que eles possam vir e aqueles também que ainda não é doador, que eles possam estar comparecendo, porque a gente todos os dias tem pessoas precisando de sangue e a gente só consegue esse sangue através da doação das pessoas. As doações podem estar sendo realizadas por agendamento e não se esqueça dos requisitos quanto aos cuidados da saúde, qualquer dúvida ligue e se prepare. A gente está atendendo de segunda a sexta, das sete até as doze e trinta e nas quarta-feira a gente está atendendo o dia todo, das sete até as cinco da tarde. Vira aqui também, a gente fica do lado do hospital municipal, do lado da clínica da mulher e o telefone daqui é o 3442328 e os critérios de doação, a pessoa tem que pesar mais de 50 quilos, tem que estar bem de saúde. A pessoa menor de 16 até 18 anos, ela pode trazer o responsável, legal, pode doar também e não pode ter tido febre essa questão do Covid. Quem teve Covid tem que esperar 30 dias até se curar sem nenhum sintoma, depois de 30 dias já pode estar doando também. A questão do isolamento social, às vezes as pessoas têm medo de vir e ter bastante pessoas, como eu disse, já não está vindo quase ninguém e se der algum movimento a mais, a gente está preparada, a gente pode estar direcionando essas pessoas, pode estar agendando, mas no momento a gente não está tendo nem necessidade de agendamento, porque não está vindo ninguém mesmo. Então, se você tem dúvida, você pode ligar no 3442328, a gente vai agendar um horário que não tenha muita gente, se é alguma pessoa que está com medo, mas pode vir que está bem tranquilo.